A família, a casa da gente, os amigos, um bom papo, histórias inspiradoras. São esses ingredientes que temperam a nossa vida. No ar, temperando com Janaína Andrade. Um programa preparado com todo capricho para deixar seu dia muito mais gostoso. Oi, gente! Estamos começando o nosso primeiro programa do ano. E eu estou muito feliz. Quero aproveitar para desejar para vocês um 2020 recheado de muito amor, muita saúde e de realizações durante todo o ano. Aqui, no Temperando com Janaína Andrade, a gente vai continuar aquela velha receita. Juntar tudo o que a gente gosta na mesma panela. No programa de hoje, vamos falar de qualidade de vida, mudança de hábito, no quadro Dicas da Janaína. Isso mesmo, com uma youtuber que tem dicas lá da época da vovó. No quadro Temperando com a Mamãe, estamos em clima de férias. Por isso, a diversão hoje vai ser lá na cozinha. Vamos fazer um sanduíche delicioso e saudável. No Temperando e Conversando, nós vamos receber uma dona de casa que virou youtuber e já tem mais de 4 milhões de inscritos no canal. A história dela é linda e vocês vão se emocionar hoje. Então, fica aqui comigo que tem muita coisa boa nesse programa. Hoje, no quadro Temperando com Saúde, a receita é outra. A neuropsicopedagoga e Kid Coach, Larissa Campos, vai falar para a gente sobre conexão familiar. E ela vai falar sobre um tal de Kids Coach. A gente vai saber tudo agora. Ela vai contar direitinho para a gente. Muito obrigada por estar aqui, Larissa, e contar para a gente. Estou interessada aqui no assunto, já que eu tenho 3 filhos. Me conta aí tudo sobre conexão familiar. Boa tarde. Estamos aqui para falar sobre a conexão. E eu tenho um prazer de compartilhar isso com você. A conexão familiar é muito importante para o desenvolvimento infantil, para o desenvolvimento neurológico da criança, de forma que ela aprofunda principalmente na parte emocional, que a criança vai crescer com segurança. Como que a gente consegue uma conexão maior com os nossos filhos? A conexão é através de brincadeiras. 15 minutos que as pais tirarem com as crianças no dia a dia, já basta. É um quebra-cabeça, um jogo de tabuleiro, um filme, um bate-papo, durante as refeições, inclusive. E um momento de ler livros juntos, contarem histórias. Essa conexão é o compartilhar, né? É o estar juntos, é o brincar. E o brincar é muito importante para a criança. E por que o adulto junto? Porque quando o adulto brinca com a criança, é o momento onde ela se sente importante. E isso vai contribuir muito para o crescimento dela, para que ela seja uma criança segura. Então é bastante importante. Então, não só em brincadeiras, talvez nas atividades do dia a dia em casa, de barrer uma casa junto. Isso. Cozinhar. Porque tem muitas coisas que eles podem fazer. Então isso tudo auxilia aí nessa conexão que a gente precisa ter. Tudo. Estar junto. Um momento de no almoço, cozinhar junto. Aqui a gente cozinha muito. A criança, isso, fazer salada, algo que caiba na idade dela, né? Sim, sim. E esse tal de Kids Coach aí, o que seria isso? Eu não conhecia. E o Kids Coach é o ajuste fino das técnicas, né? Do coaching voltado para o mundo infantil. Como que é feito isso? Tem o formal e o informal. O informal é voltado para os pais. É transformar os pais a serem Kids Coach dos seus filhos. Para que você saiba como trabalhar com os filhos, né? Através das boas conversas que tem o REDA, que é reflexão, decisão e ação. Então eles vão refletir na hora de conversar. É porque, na verdade, coach é uma pessoa ali. Agora, para as crianças, eu não acho que seja importante uma outra pessoa. Então, ponto positivo de seus pais. Por quê? O que a gente fala para as crianças, talvez nem sempre é o que eles escutam. É o que a gente faz, né? Que eles estão observando. Então, talvez seja mesmo o resgate do tempo, né? A gente tem perdido tanto tempo aí com outras coisas que não são úteis e temos deixado a nossa casa, a nossa família de lado. Então, eu acredito que é esse resgate aí mesmo da união. É isso, né? Isso. E é algo que tem mudado famílias. E tem muita coisa, né, Larissa, para a gente conversar. Muita coisa, né? Ó, fiquei muito feliz aqui com a sua presença aqui hoje. Vou colocar algumas coisas já de cara, em prática. Inclusive, a gente já vai agora para o quadro Temperando com a Mamãe e eu vou me conectar ali com a Manuela. Então, eu já vou começar. Tô bem, né? Ó, parabéns. Ó, obrigada. Já vamos começar agora, em seguida, o quadro Temperando com a Mamãe. Nós vamos preparar uma receita deliciosa e vamos nos divertir na cozinha, não é mesmo, Manu? Isso mesmo. Porque com a criançada de férias, comida e diversão não pode faltar. Mas tem um detalhe, não é, Manu? Temperando com a Mamãe. Primeira coisa que a gente faz? Lavar as mãos para poder comer e para poder fazer uma boa refeição. Isso mesmo, tem que lavar as mãos e chamar o papai, a mamãe, porque criança sozinha... Não fica na cozinha. Não fica na cozinha. Então, vamos colocar a mão na massa, Manu? Vamos sim, mãe. Agorinha, pera aí. Primeiro a gente vai contar os ingredientes. Quais são os ingredientes? Fala aí. É pão. Pão de forma. Sim, cebolinha. Salsinha. Isso. Creme de leite. Creme de leite. Maionese. Maionese. Peito de frango. Peito de frango desfiado. Desfiado. Cenoura, tomate e alface. Alface. Pimenta, sal e vinagrete. Tempero da nossa vida. O vinagrete é o tempero da nossa vida? Sim. Pelo menos as nossas receitas é muito, não é, Manu? É. Então, os ingredientes são esses. Vamos colocar a mão na massa agora, de verdade. A mamãe vai colocando os ingredientes e você vai mexendo. Pode ser? Pode ser. Então, o peito de frango, que já tá desfiadinho. Que é aquela dica, a gente pode cozinhar uma quantidade maior do peito de frango. E aí, quando precisar fazer um lanche, alguma coisa, a gente utiliza ele. Vamos colocar aqui. E é muito bom quando chega o ano que vem, aí você não tem nada, dinheiro que você tem, aí você faz uma receita simples e básica. Isso, minha filha. Nossa, essa menina sabe de tudo, gente. Uma receita simples e básica que pode servir como um lanche. Nós estamos de férias, mas é que uns dias vai voltar as aulas. Sim, falta 29 dias. Falta alguns dias. Ela não tá muito boa das contas aqui, não. Mas falta alguns dias pra acabar essas férias aí. E aí, as mamães, né, já podem ir pensando pro lanche da escola. Sim. Vamos colocar a cebolinha, que é opcional. E a gosto. A gente gosta, né, Manu? Dá uma mexidinha. Dá uma mexidinha. Manu vai mexendo. Salsinha. Gente, não pode parar de mexer. E esse tempo aqui, ó, na cozinha com os filhos é muito bom, né, gente? A gente vai divertir mesmo na cozinha preparando. Esse é o creme de leite. Primeiro passo aqui do nosso lanche, o que a gente está fazendo aqui, é o patê de frango, né? Pra gente colocar no nosso sanduíche. Mexe, Manu. Vai mexendo aí pra colocar a maionese. Deixa a mamãe só usar aqui pra você ter uma... Pode usar. Agora a gente coloca a maionese. Mexendo, mexendo. Pode mexer, mamãe? Pode mexer um pouquinho? Pode. Então tá. Pega um pouquinho de sal pra mamãe. Só uma pitadinha de sal. Dua pitadinha. Só uma pitadinha dessa vez, tá? Dua pitadinha. Isso. E agora põe um pouquinho de pimenta. Você gosta de pimenta, Manu? Eu... Gosta. Ó, o que que é importante quando a gente estiver fazendo aqui os preparos com as crianças, é que eles possam mesmo experimentar outros ingredientes. Não só o que gosta. A gente coloca o que eles não gostam tanto e aí eles acabam acostumando, comendo. Né, Manu? Criando um paladar. Ó, só falta o temperinho. Sim. Põe um pouquinho. Só um pouquinho, pega, por favor. Vou pegar aqui. Isso. Pode terminar de mexer. E a gente já vai começar a montar. Deixa eu só mostrar como que ficou aqui o nosso patê, né? Fica uma consistência bem cremosa. Sim. E aí, pega o prato pra mamãe, pra gente já começar a montar. E a colher também. E a gente já vai começar a montagem. Eu monto um e você monta outro. Pode ser? Então pega lá as fatias de pão. Dois pães, assim, ó. Dois pães. Dois pães pra mim. Isso. Isso mesmo. Pode. Pode pegar. Pode passar, Manu. Pode passar você também. Então tá. Pode passar com esse aí. O patê a gente vai passar só de um lado. E aí... Terminou, amor? Eu vou pegar esse aqui tanto. Tá bom? Esse tanto é o suficiente pra você? Sim. Então pode colocar lá que agora a gente vai montar. E aí nós vamos colocar tomate. Gosta de tomate? Eu amo. Amo a tomate. Ainda bem que lá em casa tem uma hortinha cheia de tomate. Tem uma hortinha cheia de tomate. Coloca os tomates. Agora a gente vai colocar a cenourinha. Raladinha. Vamos colocar alface. Alface lavadinho. Lavadinha. Bem bonitinha. Sim. E agora? Vamos fechar. Fecha a casinha. E prepara. Prepara. Um, dois, três. Um, dois, três. E... Já vamos experimentar. Muito bom. Manu, ficou gostoso. Não ficou? Ficou uma delícia. Então dá tchau para o pessoal. Tchau, gente. Deixa eu terminar. Quer mandar beijo? Eu quero mandar beijo para algumas pessoas especiais da minha vida. Um beijo tia André e um beijo tia Ana Carla. Então um beijo para vocês. Beijo para todos os nossos seguidores aqui, né? Do Temperando com a Mamãe e do Temperando com a Janaína Andrade. Temperando com a Manu Andrade. Temperando com a Manu Andrade. Nós vamos para um rápido intervalo comercial. E a gente já volta. Eu e a Manu vai continuar aqui comendo nosso sanduíche. Né, Manu? Sim. Beijos. Beijos.